Rapaz, um adolescente de 15 anos foi morto a tiro após não parar a motocicleta ao ser abordado por um outro homem em São Raimundo Nonato. O cara diz, para, 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 ele não parou aí, pá, pá. Eita. Vamos ao vivo aí com o repórter Danilo Eliezer, o homem que tem muitas informações, que tá no ponto aí, sempre, sempre com a informação na ponta da língua. Boa tarde, Danilo, tá com você, por favor. Oi, Beto, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que acompanham o Balanço Geral. É isso mesmo, Beto, o sul do Piauí tá sendo bastante movimentado aí nos últimos dias e a gente tem trazido essas informações aqui pra todos os telespectadores. Dessa vez, o município que a gente vai falar é o município de São Raimundo Nonato. Um homicídio aconteceu na noite de ontem, por volta das nove e meia da noite, e segundo as informações preliminares que ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil lá do município, um jovem de apenas 15 anos de idade, identificado como Glauber Gomes, foi assassinato após não parar a motocicleta durante uma simulação de abordagem. Os relatos foram os seguintes, Beto, um homem estava na avenida, próximo à rotatória do Monumento do Tatu, e estava parando motociclistas que passavam pelo local. Em uma dessas possíveis abordagens dele, ele acabou tentando parar esse adolescente, só que ele não parou a motocicleta. O homem, então, acabou efetuando aí vários disparos de arma de fogo nas costas desse adolescente. Quem vai trazer mais informações pra gente sobre o caso é o delegado Ederson, que está investigando toda essa situação. Vamos acompanhar o depoimento do delegado. Um jovem, de 15 anos de idade, foi atingido na parte posterior da cabeça, no momento em que passava pela rotatória. Na ocasião, um homem, ainda não identificado, que estava na rotatória do Tatu, desfriou alguns disparos contra a vítima, que passava de moto, sendo que um desses disparos atingiu a parte posterior da cabeça dessa vítima, sendo que a vítima vê óbito ainda no local. O autor desse disparo estava com uma camisa manga longa preta, short preto, tem características de uma pessoa magra, um pouco alto, de cor clara, aparentando ter mais de 20 anos de idade, e que se encontrava embriagado na ocasião, importando uma pistola calibre .40, que foi a arma utilizada no crime. Pouco antes dessa vítima ser atingida, o autor havia abordado um outro adolescente, que também passava pelo local, mas o liberou. As investigações estão em andamento e dirigências estão sendo realizadas nesse momento, no sentido de identificar esse autor, bem como a motivação do crime. Então, Beto, como o delegado informou, a motivação do crime ainda é desconhecida. A polícia está trabalhando aí para poder identificar se o crime foi premeditado ou se foi só um crime aleatório, mas também não descarta a possibilidade, Beto, de ter sido um crime envolvendo batismo de facção, que é quando uma pessoa assassina outra para poder ser aceita dentro de uma facção. Todo esse caso ainda está sendo investigado e a gente acompanha essas investigações. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês, Beto. Mas agora eu volto com você aí no estúdio. Tá bom, Danilo, muito obrigado aí a você pelas informações aí. Qualquer momento pode voltar, estamos aqui aguardando sempre você com bastante informações aí da região.